Os influenciadores digitais mirins ganharam seguidores durante o isolamento social da pandemia, o que acende um alerta para os pais e os cuidadores. A professora Adriana Tristão acompanha o que a filha assiste na internet e ficou preocupada quando Paola, de seis anos, quis copiar a vida dos youtubers. Cortar o cabelo igual, comprar as mesmas roupas. Então eu estou sempre observando para que isso não vire um hábito dela de todos os dias. Segundo os especialistas, é diferente acompanhar um ídolo pela TV, como faziam os pais, e seguir ídolos na internet, como fazem hoje os filhos. Então você dá um like, você curte, você cresce nessa lógica, com essa barreira da tela, e a internet dá uma falsa sensação de que não existe perigo, porque a criança está dentro da casa. Quando, na verdade, a gente tem um universo online acontecendo dentro da internet, que é um mundo como o nosso, que tem violência, que tem crime, que tem perigo, pedofilia. Então essa criança, ela fica sujeita, ela fica entregue num universo de consumismo, de sedução, de violência, de perigo, que muitas vezes a gente não tem consciência. Outra diferença é que nem sempre os youtubers, seguidos por milhares de pessoas, têm autorização judicial para fazer esse trabalho infantil artístico, o que é exigido por lei nas outras mídias. A falta de uma legislação específica para a internet também acaba deixando passar, por exemplo, o anúncio de produtos infantis feito por crianças que estão em outros países. No Brasil, anunciar produtos para esse público é proibido. O Código de Defesa do Consumidor, que diz que é abusiva qualquer tipo de publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, por exemplo. Outra questão, tanto em relação às crianças que produzem os conteúdos, quanto às que assistem, é a falta de conexão com o mundo real e seus problemas. Os psicólogos dizem que têm recebido nos consultórios, cada vez mais adolescentes e crianças que não desenvolveram a tolerância com as diferenças e nem a capacidade de lidar com as frustrações. Mais do que impor limites de tempo na tela, os especialistas acreditam que o importante é mesclar os dois mundos e sempre proteger as crianças na internet e não da internet. Entendendo que ela é um espaço de muita potência também. Então é preciso que a gente garanta que as crianças estejam aí, mas a partir de um pacto que é multissetorial, que faça com que esse espaço seja realmente saudável e de muito aprendizado. Obrigada.